Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de unboxing da Wow Box, box de beleza, vamos lá? Bom, gente, estou fazendo experimentos aqui com novos cenários, tá? Então assim, está bem improvisado. Como é um vídeo de box de beleza, então resolvi, né, também trazer em outros cenários que não aqui atrás dos livros, porque é outro... enfim, outro... como eu falo, gente... Ai, eu estou molhando... Ai, Jesus, não acredito, bem do céu. Bom, gente, já tiveram aqui dois unbox da Wow Box, que é a caixinha de assinatura de makes, enfim, de beleza que eu faço. Teve um retorno legal, as pessoas meio que gostaram, então resolvi trazer de novo pra vocês, tá? Este... essa caixinha de assinatura é uma caixinha que eu fiz no ano passado, eu trouxe já aqui no canal. Dois unboxings dela e teve um retorno legal, as pessoas, assim, é outro nicho legal, porque as pessoas meio que aceitaram bem no canal. Então, uau, mudou, gente, é a caixa, que lindo, vamos lá. Eu vou continuar trazendo, assim, aí, conforme for o gosto das pessoas que gostam de assistir, elas assistem. E quem não gostando, aí é só não assistir, tá, gente? Então, vamos lá. Nossa, gente, que lindo, Feliz Natal, é a caixinha de dezembro, tá? Essa, que eu recebi em janeiro, praticamente no final, é que eu assinei, quando eu assinei, eu assinei no final do mês, pra receber daquele mês, eu recebi só no outro mês, e aí ficou todos atrasados, então vai ser assim, só que olha que caixinha mais linda, gente. Amei, olha que coisa linda, bem Natal mesmo. Tá bem pesadinha, vamos ver quais são os itens, então, que vieram. Eu já descobri muita coisa legal através dessa caixinha de assinatura. Às vezes as pessoas falam, ah, como que você... Tá molhada minha blusa, tá, gente? Nem repare. Ah, como que você assina um negócio pra vir produtos que você nem sabe quais vão vir? Eu assino mesmo pra conhecer, eu não conheço nada de nada, ó. Nesses vídeos, normalmente, eu venho sem maquiagem, pra vocês verem a verdade nu e crua, tá? Enfim, eu acabei conhecendo bastante coisa legal, produtos mais... Não de maquiagem em si, mas de pele, né? De cuidados da pele, né? Skincare. Então, tá sendo bem legal pra mim, então, vamos lá, ó. Tá aqui, ela vem sempre bem embaladinha. Vamos lá, gente, que cheirosa! Hum, delícia! Vamos lá. Primeira coisa que vem, então, é sempre um cartãozinho, né? Olha lá. Ah, viu? Só que chegou toda a Natalina para comemorar com você essa fase tão mágica e especial do ano. Sabe de uma coisa? Antes de sair, o pessoal lá da UAU pediu para passar um recadinho pra você. Dá uma olhada. Aí, a gente... Eles agradecem, né? A nossa... Enfim, nossa parceria juntos, né? E como assinante, tá, gente? Isso aqui não é público, não. Isso aqui eu pago. Enfim, mas é isso. Vamos ver o que tem aqui de legal pra nós, então. O cartãozinho, seu maior presente é ser você mesma. Olha que lindo! Eu já coleciono todos os cardezinhos que vêm. Aí vem revistinha com as coisas que vêm aqui, né? Isso mesmo, com as coisas que vêm, os preços originais, pra gente ver quanto compensa de assinar a caixinha. E como explica certinho cada um pra que serve, como usa. Enfim, bem legal mesmo. Aí temos aqui também, código UAU BOX20 para garantir 25% OFF nos produtos da marca The Body Shop. Que foi uma marca que eu conheci através dessa caixinha. Estou apaixonada. Eles têm muitos produtos muito, muito, muito legais mesmo. Meu Deus, quanta coisa! Enfim, aí tem outra coisa aqui com 20% de desconto também. Pra quem é assinante da caixinha vai ter um cupom quando quiser comprar, né? Mas vamos lá, porque aí vem muita coisa. Ok. O primeiro item que veio, gente, é The Body Shop. Olha só o que eu falei. Fresh Spray Desodorante Corporal. Vamos ver como é que é. Meu Deus, que coisa mais delícia. Docinho, gente. Sabe quando a gente sai do banho e quer sair todo cheiroso e refrescando? Você vai fazendo assim. É esse daqui, tá? Olha que lindo. Ele vem, deixa eu ver quantos ml. 200 ml, dá pra bastante vezes, né? Vamos ver o que mais. Nós temos aqui, bromélia, creme de mãos da L'Occitane ao Brasil. Enfim, vamos ver. Nossa, que delícia. Deixa eu ver, gente. Ui, passei demais. Achei que era mais durinho. Ó, deixa eu ir mostrando ele pra vocês. Olha que graça. Vamos ver. Nossa, gente. Meu Deus, amei. Já vai ficar na bolsa, já? Pra quando a gente estiver lá na rua, precisar hidratar as mãos. Muito gostoso. Aí temos aqui, as marcas que eu tô falando, né? Da Relax Quartzo Esfoliante Facial Extra Fino. Olha só, gente, que legal. Dá pra vocês enxergarem. Esfoliante facial. Pra quem tem a pele oleosa, é bom esfoliante, né? Vamos ver, então. Se cheirou. Enfim, não vou mexer, porque eu tenho que experimentar lá. Quando for passar no rosto. Mas, ele vem 110 gramas, gente. É dessa marca Relax. Relax. Temos também um... Natura Foto Equilíbrio Gel Creme Protetor Facial. pele oleosa, já adorei. Ah, é um creme que tem proteção de protetor solar, né? Protetor solar, proteção solar, no caso. E 10 vezes mais proteção contra envelhecimento solar. Gel Creme Protetor da Natura, gente. Vou mostrar a caixinha que é mais fácil. Nossa, essa minha luz é tenso, ó. Tá? É aí, ele vem de 50 gramas. Gente, adorei. Vocês conseguem ver? Pelo amor de Deus! Nossa, tá muito recheada essa caixinha de Natal, hein? Quero Natal todo mês aqui pra nós. Veio sabonete de algodão da Natura. Nutrir para sentir, algodão, sabonete em barra, coro, sopa, algodão, rabão, puro vegetal. Enfim, 50 gramas é o menorzinho, ó. Mas sempre bem-vindo, né, gente? Super cheirosito. Veio também um The Body Shop Indian Night Jasmine. Que é um... Ai, como que é o nome disso, meu Deus? Nossa, que gostoso. Nossa, que caixa cheirosa, gente. Isso aqui é aqueles... Ai, eu esqueci o nome. Amostra grátis, sabe? Pra gente experimentar, conhecer o produto. E por último, gente, veio uma toalha, ó. Acabou, tá? Veio uma toalhinha aqui, vai cair. Toalha cosmética. Remove rímel, maquiagem, bronzeador, cravinhos, manchas e oleosidade. Sensação de esfoliamento. Ou seja, eu acho que é aquela toalhinha que remove maquiagem, tipo, sozinha. Sabe, ó. Ela tem uma textura bem diferente. Aí explica o modo de usar. É da marca Sanovital. Sanovital, enfim. Aí ela explica, ó. Antes de usar, mole com bastante água e tire o excesso. Só água, gente. Nada de, enfim, demaquilante, nada. Aplique sobre a pele em movimentos circulares, massageando para remover a maquiagem. Seguindo esses passos, a ativação do efeito das microfibras finas e o efeito antimicrobiano do tecido. Lave a toalha após uso com sabão neutro. Sou lavável sem perder a ação. É isso que eu ia perguntar para mim mesmo. Se a gente usa só uma vez, mas não. É lavável, então a gente lava e usa de novo e não perde esse efeito aí de demaquilante. Então é isso, gente, que veio. Meu Deus, eu acho que ficou embaçado, né, o vídeo. Mas essa caixinha. Wow, box, ó. Adorei. Tô cheirosona agora. Meu Deus, adoro. Não veio nada de make esse mês, mas como vocês viram na caixa do mês passado, veio batom, veio... Esqueci. Blush. É blush, é blush. Veio bastante coisa de make e agora veio coisas mais para o corpo. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Fala o que você está comendo. Tomando suco. Agora você está tomando suco? A mamãe ligou o flash sem querer. Ó, não solta, filha, senão vai cair. Bebe direitinho. Aqui. Isso. A gente pediu, gente, comidinha no croaçom hoje. Um estrogonofezinho. Já come tudo. Aí ela comeu pela metade e agora ela está comendo na embalagem. Ela adora estrogonofe com batata farra. E é isso. O do Vitor está aqui dentro porque ele está no futebol. E a gente também pediu uma sobremesa. Mas eu vou esperar ele chegar. Mas deixa eu mostrar para vocês a sobremesa. Que delícia. Sobremesa. Olha só. Mas eu vou esperar ele chegar aqui e a gente ficou muito bonito. Eu só comi a janta porque eu estava com muita fome. E é isso, gente. Né, filha? O que temos para hoje? Hoje é quarta. Estou passando o jogo do Palmeiras. Mas o Dede foi. Onde que o Dede foi? Amigo Dede. Fazer o que com o amigo dele? Jogando bola. Jogando bola. Muito bem. Dá tchau para a galera. Tchau. Fala beijo. Manda beijo. Oi, gente. Então. Eu tenho uma caixinha da Intrínsecos aqui para abrir. Eu estou muito curiosa para abrir. Mas eu não quero gravar. Então acho que eu vou gravar um unboxing aqui no vlog. Faz um tempinho que não sai vlog no canal, né? Mas. Nossa, vou tirar minha sobrancelha amanhã, gente. Olha isso. Está tenso. Olha. Mas deixa eu parar de falar de cabelo e de sobrancelha. De maquiagem nos meus vídeos, né? Porque isso aqui é canal de livros. Tá? Então não vou mais falar nada. Enfim. Estamos aqui terminando a jantinha. Então vamos lá. E é isso. Estamos sozinhas aqui. Está chovendo hoje. Está um tempo bem blé. É tristinho. E a gente fica meio para baixo. Eu estou terminando de ler. Não fale com estranhos do Harlan Coben. Porque amanhã, né? Dia 30. Sai a série na Netflix. Então eu estou terminando de ler. Ler junto com a Mayara. Amiga, obrigada por fazer essa livra comigo. E aí estou gostando. Estou no finalzinho de tudo mesmo. Vou terminar ele agora. Daqui a pouco. Depois da janta. Mas assim, gente. Tem umas coisinhas me irritando. Mas vamos ver. Vamos ver como vai ser. Aí depois eu conto para vocês, tá? Acho que eu vou abrir a caixinha da Intrins. Ai, não espero, não espero. Meu Deus, que raiva. Vou resolver. Se eu resolver abrir, vai estar logo depois desse tape. Se não, só no vídeo mesmo normal. Oi, gente. Tudo bem? Estou aqui. Acabei de gravar meu unboxing da Intrins. Adorei o livro desse mês. Esse ano eu coloquei como meta aí para mim. Então ler mais livros da Intrins. Porque eu estou com muitos atrasados aqui. Mas tudo vai dar certo. Deus é mais na minha vida. Chegou uma coisinha aqui para mim. Vou mostrar para vocês. Amo. O Vitor não está. Mas aí está dormindo. Eu estou assistindo The Stranger. Que é o Não Fale com Estranhos. Que é a série do livro do Harlan Coben. Que eu acabei de ler agora, ontem. Então eu vou assistir uma pizza comendo. Ou vou assistir uma... Vou assistir uma série comendo pizza. Ok? Vou mostrar para vocês. Gente, queria que fosse público. Porém não é. Essa é a melhor pizzaria da cidade. Senhor Pizza. Gente, que maravilhosa que é essa pizza. Olha isso. Doritos. Estranhos e franca de perigo. Esse aqui é o da Maitê. É o clássico. Gente, essa pizza aqui de Doritos. Cara, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Perfeita. E claro que a coquinha não pode faltar também. E é isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ah, que beleza. Saiu da lei já. Deixa eu apertar para vocês verem. Olha lá. Não fale como é estranho. Eu acabei de começar. Então eu vou dar uma assistida aqui. Depois eu conto para vocês. Dão o feedback. E a gente faz. Estamos dentro da casa da Maitê, gente. Maitê está fazendo um cachorro quente aqui para nós. Filipe. Dá um oi para a galera. Oi, galera. Ai, meu Deus. Manda beijo para a galera. Ela acordou. Ah, já acordou. Deixa o papai fazer ela nanar de novo. Então faz ela nanar. Leite quentinho. Ah, leite quentinho para ela dormir? Quer que o Dede dá? Deixa o Dede dar. Você tem que dar no colo para ela nanar. Deixa eu pôr ela na caminha aqui que ela vai nanar aqui. Eu arrumei uma caminha para ela aqui. Leva assim, Ava. Eu não quero falar para o Dede. Deixa eu fazer ela nanar em cima do fogão mesmo. Vê se ela não quer comer uma salsicha. Come salsicha. Minha salsicha. A mãe foi para lá. Salsicha. Ela quer salsicha agora? Ela não está com dor de garganta? Ela melhorou? Toma, Maitê. Maitê. O que é isso aqui? Um pão? Toma salsicha. Isso era um pão, mãe? Era para você. Está gostoso? É prensado, né? Pão prensado. Gente, olha o que eu comprei. Comprei uma luminária nova. Estava cansada já da luminária minha. Olha que linda. Ela é toda... Enfim, pode mexer nela. Tem vários tipos de luz. Mais quente, mais amarelada, mais branca. Mais forte. Mais fraca. Eu amei, gente. É linda e muito prática. Agora, eu simplesmente coloco o meu celular aqui e levo isso aqui para onde eu quiser. Então, assim, não tem erro. Melhor investimento. Ó. Super indico. Essa carta do mole, sabia? Uma coisa que era para me tirar o bucho. Estou mais angustiada ainda. Hum. Vamos embora, Isa. Tira outra coisa aí. Deixa eu parar de fumar e tudo. Carta do marco. O que é isso? Você não está preparado para o poder. Eu tenho que mudar continuidade. Estou te achando charlatã. Eu tenho ética. Você não tem ética, nada. Você é mal caráter desde criança, desde oito anos de idade. Que você tinha inveja, que eu tinha madrinha. Você não tinha madrinha. Minha madrinha me deu três cintos. Um de trecer. Você roubou um biciclito de trecer. Fala que esse cinto é teu. Eu estou até onde está lá com esse cinto de trecer. Porque eu olhava para aquele cinto e eu sabia que aquele cinto era meu, Isa. Você está ficando uma velha amargurada, é isso? Um amargurado, cacete. Eu fico com carteira de identidade. A vida real fica muito mais nova do que você. Olha as minhas amigas. É amiga dele? É a minha velha, Isa. Minhas amigas são maravilhosas. Gente, vamos fazer isso aí. A gente que tem artrite, artrose, manejo. Vamos organizar para a gente entrar nesse homem e descansar logo. Oi, gente. Hoje é sábado. Dia primeiro de fevereiro. A gente foi comprar os materiaizinhos da nossa pequena para a escolinha. A gente vai colocar ela na escolinha esse ano. Então, a gente foi comprar os materiais. E acabamos comprando umas coisinhas para ela. Ela está brincando com massinha pela primeira vez. Filha, você está gostando de brincar com massinha? Conta para a galera. Fala oi para a galera. Oi, galera. O que você está fazendo? Massinha. Gostou da massinha? Sim. Ela adorou, gente. A textura da massinha, sabe? A gente não quis dar aqueles slime logo de cara porque ela não tem costume, né? E por ser um pouquinho mais molhadinho, talvez ela fosse querer. A gente resolveu dar essa daqui, que é aquela mais natural. Essa daqui, gente. Inclusive, própria para babies, ó. Aí a gente resolveu pegar essa. Vamos ver como é que vai ser. Enfim, é isso. Eu vou editar um vídeo aqui agora. Ui, está levantando. Um vídeo de unboxing aqui agora. De parceria com o Clube Vem Pra Narnia. Vou até pegar meu computador aqui enquanto eu estou sentada com ela. Que daí eu consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente está sozinha para variar em casa. O Vitor foi jogar sinuca com o pai dele. Como está bem chuvoso aqui hoje, não vai ter futebol dele. Então, ele ficou só com a sinuca para hoje. Hoje eu vou ver se eu consigo fazer uns sprints de madrugada, de leitura. Porque eu preciso adiantar meus, né? Daqui a pouco eu vou gravar o vídeo com a minha luminária nova. Vou ver se eu gravo leituras de janeiro. Porque... Deixa eu deixar aqui para eu conversando com vocês. Porque janeiro já acabou, né? Então, eu vou ter que gravar meus lidos do mês de janeiro. Aí eu vou ver se eu já gravo agora aqui. Se a Maitê colaborar. No mais é isso. Estou aqui... Aí, colocando o computador para ligar. Também sem bateria. Tive que colocar o carregador. E é isso. Já escolhi meus livrinhos aqui. A TBR de fevereiro. Já vai para o canal logo, logo. Provavelmente, quando esse vídeo sair, já vai ter saído a TBR. E é isso, gente. Estou meio triste porque recebi uns nãos aí de algumas editoras. Recebi um não da Companhia das Letras, da Record e da Grupo Autêntica. Graças a Deus, o canal é parceiro do Grupo Editorial Pensamento. Muito obrigada mesmo por darem essa oportunidade para o canal. Eu amo o selo jangado de vocês. E também a editora Fundamento. Foi a primeira que aceitou a gente esse ano, depois da Faro, que já está comigo desde o começo. Não preciso nem dizer Faro. No meu coração forever. Mas é um ano diferente porque eu consegui duas parcerias com duas editoras que eu tentava e não tinha conseguido até então. Que são a Fundamento e a Grupo Editorial Pensamento. Vai ser uma experiência legal, diferente. E vai dar tudo certo, tudo final. Então é isso, gente. Por enquanto, eu vou dar uma organizada aqui, uma editada nos vídeos. Como vocês viram aí, eu fui no cinema ontem, assisti Minha Mãe Uma Peça 3 e amei, cara. Foi um filme que, meu Deus, eu ia fazer um videozinho aqui depois contando para o vlog mesmo, como foi para mim. Mas eu acabei esquecendo porque eu cheguei em casa mais de meia-noite. Mas foi assim, muito legal. Ai, que filme maravilhoso. O Paulo Gustavo é maravilhoso. Amei, amei, amei demais, 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 demais. Adorei. Assistam, gente. Super, super indico. Todos os três filmes são maravilhosos. E é isso, gente. Então, ui! Numa... Ai, ficar segurando com a mão horrível. No mais, é isso, então. Até depois. Gente, tem uma olhada de xixi aqui? Eu acho que ela tá morta. Ela tá aqui, ó, em cima da porta, tem a porta. E ela tá ali, faz, ó. E ela não se mexe. Ela simplesmente tá assim. E eu tô olhando agora aqui, parece que tem um pouco de sangue no pescoço dela. Credo, gente. Eu não tenho coragem de tirar a aula ali agora. Você tá com medo, filho? Tadinha. Ela morreu, filha. Sim. Ela morreu, tadinha. Fala assim. Oi, galera. Oi, galera. Ei, viva! Minha vez. E agora, minha vez. É a vez do papai. Vamos ver se ela já acerta. Um, dois, três. Minha vez. Vai lá. Só a vez. Vai lá. Você já não vai falar. Agora é você. Agora é só a vez. Depois é a minha vez. Desviou, né, amor? Foi quase, pelo menos, né? Bom, gente. Sobre a minha leitura, então. Eu estava lendo Scarlet, que tá ali do lado da cama já. Mas... Ó o meu palito de dente. Mas como começou o mês, e eu coloquei alguns livros bastantinhos na meta de fevereiro. Comecei a ler a loja que não explicava da minha vida. E, né, estou na página 41. Nossa, tô cansada de subir a escada. E aí eu vou intercalando com Scarlet pra, né, eu conseguir já colocar minhas metas de fevereiro em dia. Já que a Scarlet era de janeiro. E aí, enfim, não consegui cumprir. Jesus, que canseiro. Enfim. Então eu comecei a ler esse ontem. A Alexandra tá lendo ele comigo pro desafio lá do canal. Do grupo do canal, que é ler um livro LGBT. E essa é a nossa escolha, então. Tô bem no comecinho, ainda não posso dizer muita coisa. Mas eu amo Young Adult, né, gente? Então não preciso falar nada. Olha as cores deste livro. São perfeitas. Eu sempre tento achar um marcador que combine. Aí eu achei esse rosa. Se bem que não é bem esse rosa ainda. Mas, enfim, dá pra dar uma disfarçada. E é isso. Depois eu venho contar pra vocês o que eu tô achando, então, dele. Mas eu tô gostando, assim. Já li o outro livro desse autor, que é Aristóteles e Dante, Descobrem os Segredos do Universo. E amei. Acho que eu vou amar esse aqui também. Já lhe vou amar essa dica. Eu quis ver o quê? Eu disse que eu vou suavar. Eu tenho uma pergunta aqui. Estamos aqui, gente Basicamente, meia-noite e vinte e três A Maitê tá assim Tá? Hoje é segunda Dia três De fevereiro, enfim, já é quatro, né, praticamente E eu tenho um unboxing pra fazer de duas coisinhas Que chegaram aqui, tá? Isso aqui é um negócio que comprei pra eu dar aula Né, de inglês, pra eu dar um livro didático Isso aqui chegou Da Faro Editorial, chegou no meu endereço antigo Como meu irmão mora lá do lado, ele acabou pegando Pra mim e eu não perdi a encomenda, né Graças a Deus Então eu só vou abrir aqui e volto com o vídeo Que dá muito trabalho, pra eu ficar tentando abrir Vamos começar por esse Então, gente, pra quem não sabe Eu sou o teacher, né, English teacher Do aula de inglês E agora eu estou começando a pegar alguns alunos aí particulares Então eu vou ter alunos, enfim, pequenininhos Médios, adultos, né E aí eu tô começando a trabalhar com os livros diferentes Então, né, pra dar aula pra eles Então esse daqui é o livro pra inglês iniciante De criancinha mesmo ali, sete anos Né, esse aqui é o livro de tarefa É o workbook, né Aí eu tenho o livro student book também Que já está aqui Ele chegou bem rapidinho aqui em casa Aí eu comprei pela Amazon Mas de outro lugar L, T, B, Shop Alguma coisa assim E acabou demorando um pouco mais Enfim, mas é uma metodologia aí que eu vou estudar ainda Né, pra começar a aplicar com os meus alunos Mas acho que vai funcionar aí Pra quem tá começando a aprender o inglês Começando a escrever as criancinhas mesmo E aí vai ter listening Vai ter, né, painting Vai ter bastante coisinha legal pra fazer Enquanto aprende Então acho que vai ser bem bacana E o outro eu vou abrir ali, gente Vamos lá Aberto então Que legal Meu Deus É o novo livro da Terry Fisher Então lançamento da Fire Editorial do mês de janeiro Invisível Né Para sair das sombras Basta encontrar uma razão, gente Que massa Esse pôster Olha só que lindo As livrarias Me bebi Me bebi Eu já li os outros livros da Terry Todos os lançamentos Mentira Todos não Faltou a Oportunista A Perverse Enfim Aquela trilogia Ou sei lá Que ainda não li Porém Os outros todos Eu já li Acho lindas as edições da Fire Olha isso, gente Eles tem aquele formato Mais gordinho Mais gostoso E esse livro Parece que tá incrível É Twitter Como todos os outros Olha lá, gente O que você tá fazendo? Cuidado que você vai puxar o fio aí Vai derrubar o videogame Não vai muito longe, não Né? Enfim, gente É isso então Chegou pra mim agora Meu livrinho Né De dar aula Como vocês sabem Eu não estou comprando Mais coisas Então chegou da editora E esse aqui que é didático Então eu tive que comprar Mas por enquanto é isso Conforme for tendo Alguma coisinha Que chegar de editora Que eu mostro pra vocês E as caixinhas de assinatura Vai ter os vídeos separados Então pra eles Ok? Então é isso Eu vou dar uma lida agora Tô lendo pelo Kindle O livro Scarlet Né? Que eu sempre leio Intercalado o livro e o físico Né? Deixa eu ver aqui Quanto eu tô por cento Aqui Estou em 48% Da leitura dele Tô gostando, gente Tá? Vou dar uma continuada nele aqui Pra ver como vai ser Eu tinha começado a ler O Alógico Me explicava da minha vida Mas não tava fluindo pra mim Então eu voltei pro meu Scarlet mesmo Vou terminar ele E depois vejo aqui que eu começo E depois vejo aqui 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 E depois vejo aqui